Falando ainda de telejornalismo cultural, você vai acompanhar agora um bom momento da primeira apresentação da nova indumentária da dança portuguesa Raízes de Portugal. Dança muito conceituada, campeã por várias vezes no terreiro Raízes do Maranhão e é um trabalho que ao longo dos anos vem sendo desenvolvido com muita competência, com muita dedicação também, renovando sempre as indumentárias, renovando também os componentes da dança e fui muito aplaudida lá na quadra da escola Flor do Samba, no bairro do Desterro, com bons momentos que nós registramos, por ter sido também escolhido por ser um dos padrinhos dessa manifestação cultural e esses bons momentos você confere a partir de agora no ar. Valeu os cursos, valeu o trabalho desse jovem, desse praquete maravilhoso, adoro a proteção, ao sangue do Melissa Lubeck, o Wagner, o Péu Rodrigues, Juliette, pela Raimunda, a outra equipe de produção da Raízes de Portugal e aos nossos artistas, aos nossos dançarinos. Amigos, para o Maranhão, fui convidado para ir a uma festa, um milho do ver e logo de me avançar, que ele disse vou dançar a noite inteira, com seus amigos você não pode faltar, mas ao chegar fiquei assustado, imaginava meus amigos lá também, pois uma festa e amigos fazendo a marca que eu acho. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?